Olá pessoal, bom dia, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar de dermatite seborréica Uma doença aí, né, que muitas pessoas sofrem e às vezes não tem condições de ir a um dermatologista, né A saúde no Brasil, em muitos cantos, é bem precária e de difícil acesso aí para algumas pessoas principalmente pessoas do interior. Então, mesmo não sendo médico, mas eu tenho algum conhecimento em relação a algumas questões de saúde e como eu sofro de dermatite seborréica, né, há muitos anos eu tenho a minha experiência para passar para vocês. Lembrando que o que serve para mim pode não servir para você, mas fique até o final desse vídeo, escute a explicação e vamos lá. Primeira causa, dermatite seborréica. O que é dermatite seborréica? É uma descamação do couro cabeludo, né a pele do couro cabeludo vai soltando e pode acontecer também em outras áreas, como no rosto, né pode descamar aqui, ó, nos cantos aqui do nariz, pode formar vermelhidão aqui, ó, nessas áreas do rosto pode descamar aqui a sobrancelha, entendeu? Entre a sobrancelha, aqui nessa região por cima aqui, ó, da testa pode dar na barba, atrás das orelhas, entendeu? Descamação dentro do ouvido então, assim, é algo chato, né, que pode acontecer, não é grave, tá? Não se sabe a causa porque que isso acontece em algumas pessoas e outras não mas eu tenho, assim, indícios, né, pessoas que, por exemplo, se a pessoa tiver uma má alimentação se eu comer, tipo, manteiga, alimentos gordurosos, fritura, essas coisas, ataca, afeta então eu já relacionei que fritura, manteiga, alguns tipos de alimento gorduroso é, faz com que a dermatite venha é, outra coisa ansiedade, preocupação entendeu? Distúrbios no emocional pode fazer com que essa descamação também é, piore então, nós devemos sempre tentar buscar um modo de vida mais saudável tanto na alimentação quanto na vida espiritual e emocional então, vamos lá para alguns tratamentos assim, alguns tratamentos naturais é, podem ajudar a melhorar tipo, óleo de coco tá? passar óleo de coco eu recomendo que esses tratamentos sejam utilizados todos à noite antes de dormir ok? óleo de coco babosa é muito bom também óleo de copaíba também é bom tá? azeite de oliva também é bom passar mamão no rosto também ajuda tá? vamos lá tratamentos de farmácia né? pomadas é eu fui muitos dermatologistas há anos atrás hoje não hoje eu consigo conviver de boa com a dermatite né? ela não afeta tanto hoje porque eu já leva uma qualidade de vida melhor mais saudável do que antigamente quando eu não tinha conhecimento então é... algumas pomadas tipo olamina que alguns dermatologistas passaram pra mim não funcionou comigo não funcionou a olamina ou a micolamina né? que é o mesmo é o genérico e o original não funcionou então é... a protopique a 1% funciona muito bem é uma pomadinha pequena assim do tamanho de um dedo lindinho e ela custa bem caro né? ela deve estar custando aí mais de 100 reais na época há 10 anos atrás ela já custava 90 e poucos reais hoje eu ainda comprei duas né? usei só que assim quando você usa melhora mas quando você para de usar a dematite volta então o que você tem que fazer? tratar certo? mas levar um modo de vida saudável pra fazer com que ela não fique voltando é... controlar sua alimentação ingere muito líquido muita água no que você bebe muita água o consumo de melão de frutas ricas em água como melão melancia abacaxi ajuda bastante água de limão entendeu? de manhã em jejum antes de tomar o banho de sol depois você toma o banho de sol e não toma o banho de sol na região da área do rosto onde está afetado onde pode ter alguma lesão você pode tomar banho de sol só daqui pra baixo certo? aí você tira a camisa fica aí se tiver um lugar aí na sua área ou no seu quintal tira a camisa que nem eu faço aqui no meu quintal e aí eu deixo pegar sol somente daqui pra baixo não tomo sol direto no rosto quando está lesionado ok? eu não recomendo também o uso de protetor solar quando a pele está lesionada o ideal é usar uma máscara um boné cobrir o rosto assim né pra evitar o sol quando a pele está lesionada quando está normal pode tomar sol a vontade ok? então a protopic funciona porém é uma pomada muito cara então uma pomada barata que eu vi um resultado muito bom e eu uso ela até hoje né? é a troque N troque N é uma pomada muito boa que eu uso à noite por exemplo se a pele no caso tiver sol vermelhidão você usa ela à noite aí umas duas ou três noites e aí o resultado vai ser logo bem rápido geralmente uma vez eu uso e no outro dia já amanhece tudo a pele boa limpa normal mas dependendo do caso é... pode levar aí até três dias pra pele voltar ao normal ok? se tiver muito irritado pode demorar mais alguns dias porém se a pele tiver descamando tiver soltando aquela casquinha o que eu recomendo é um sabonete tá? sabonete pro rosto sabonete antisséptico pode ser aí um sabonete de coco um sabonete de arueira ou até mesmo um sabonete de enxofre e aí a pessoa lava o rosto tá? levemente com esse sabonete faz a ficção assim de leve com a ponta dos dedos aí você deixa o sabonete agir um minutinho aí você faz o enxague do rosto aí você espera mais um minutinho e aí com o rosto molhado ainda você esfolia a pele tá? porque se você só retirar o sabonete e enxugar o rosto o que vai acontecer? ele vai ressecar tanto a sua pele que essa escama ela vai aparecer mais ainda vai ficar descamando quando o rosto enxugar e você sair vai ficar horrível então você vai com a pele molhada ainda um minutinho depois que lava com o sabonete com a ponta do dedo você vai fazendo a esfoliação e vai sair toda aquela pele morta vai sair toda aquela escama aí a pele fica limpa mas porém fica fina aí depois que você enxaguar você faz o uso tópico da pomada ok? troque N pode ser a troque no caso eu tenho essa aqui que eu já usei acabou era uma troque que ela é cetaconazol mais dipropionato de betametasona agora no caso eu estou usando essa daqui que é genérica é uma troque G é mais forte né? dipropionato de betametasona mais sulfato de gentamicina tá? então o ideal é a troque N que é uma intermediária essa daqui a troque ela é mais leve é a troque N ela é uma intermediária e essa troque G ela é uma mais forte como eu estou com ela né? estou usando aí quando necessário só uso quando necessário quando acabar eu vou comprar uma troque N normal tá? então uso a noite antes de dormir para não levar sol tá? quando a pomada estiver sobre a pele ou quando a pele estiver irritada então essa foi a minha dica tá? a pessoa pode conviver para o resto da vida com uma dermatite porém ela pode sumir por um tempo sim tá? dependendo do estilo e o modo de vida da pessoa como a pessoa está na alimentação emocional é o equilíbrio né? tudo na nossa vida acontece por causa de um desequilíbrio se a dermatite está acontecendo é o desequilíbrio em alguma coisa do corpo seja no físico no emocional ou até espiritual tá bom? então sempre é importante orar a Deus agradecer por tudo pedir a proteção dele buscar conhecimento e eu espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo então não esquece de deixar o like compartilhar e até a próxima e até a próxima